Camila Rodrigues chegando ao vivo comigo no Balanço Geral, o Cine Itinerante está no setor Campinas, né, com quase duas mil vagas de emprego. E a Camila vai explicar pra gente como é que funciona, como é que você pode ir buscar uma dessas vagas. Camila, bom dia pra você. Oi, Aloares, bom dia pra você e pra todo mundo que tá acompanhando a gente ao vivo aqui no Balanço Geral. Eu estou aqui em uma das áreas internas do estádio Antônio Scioli, que fica em Campinas. Pra acessar aqui, atenção todo mundo que tá assistindo a gente, é só ir na bilheteria da Perimetral, tá? E você tem acesso livre aqui e aí você participa dessa captação de trabalho. Estão sendo oferecidas mais de 1.700 vagas, sendo que, Aloares, 70 delas eles captaram só aqui na região de Campinas, ou seja, os comerciantes aqui de Campinas que estão captando essas pessoas. Lembrando que a gente tá chegando em dezembro, né, e vale aquele trabalhinho extra aí pras pessoas, então os comerciantes estão atrás dessas pessoas, desses trabalhadores. Ó, uma galera que já está aqui, ó, vamos tentar saber o que esse pessoal tá buscando. Tudo bem com o senhor? Tudo bem. Como é que é o seu nome? Juanito. Juanito, você tá buscando qual vaga, vai pleitear várias, vai tentar concorrer a várias? Muito. Qual você quer, assim, de interesse? Aí, ó, assim, a gente tá aqui, né, pra surgir a vaga de emprego, né? Qualquer área pra você tá bom. Qualquer área pra mim tá bom. Tá desempregado, tem muito tempo? Não, não tem muito tempo, tem mais ou menos uns dois meses aí, assim, que eu saí de um, né, aí eu tô caçando uma vaga pra gente trabalhar. Claro, tem que trabalhar, levar dinheiro pra casa. Ah, é o jeito, né, porque a gente tem família, né, tem que correr atrás. É isso aí, muito obrigada e boa sorte pra você, viu, Juanito. Obrigada. Boa sorte a todo mundo aqui que tá participando, Aloares. E aí a pessoa tem que vir, trazer os documentos pessoais e já a carteira de trabalho, viu? O Anderson tá aqui com a gente, ele é diretor de trabalho do Cine Municipal aqui de Goiânia. Explica um pouco pra gente sobre esse trabalho itinerante que vocês vêm fazendo, né? Isso pra captar tanto as vagas de trabalho e recrutar essas pessoas também, fazer essa interlocução entre a pessoa que tá procurando emprego e a empresa que tá precisando desse trabalhador, né? Boa tarde pra você. Boa tarde, Cabela, boa tarde, Aloares e boa tarde aos representadores da TV Record. Bom, como você bem disse aqui no início da nossa reportagem, da nossa entrevista, nós temos duas modalidades, nós temos o Cine Móvel e o Cine Itinerante. O Cine Itinerante nós fazemos normalmente com parcerias, igual nós estamos fazendo aqui hoje no bairro de Campinas com o Atlético Goianiense. Aí nós trazemos a nossa estrutura, a questão da captação de vagas, nós fazemos uma varredura no comércio local, no período de uma semana de antecedência, que nós fizemos na 24 de outubro e as adjacências da região para captar a vaga com o empregador. Nesse momento nós ofertamos 70 vagas, como você bem disse, só aqui na região de Campinas para atender o anseio da população aqui, para poder trabalhar e ficar mais próximo do seu trabalho, não tendo dificuldade para esse deslocamento, transporte coletivo, etc. sendo que pode vir trabalhar até de bicicleta. São mais de 1.700 vagas, ou seja, tem para todo tipo de área, tem também logista, estoquista, vamos falar um pouco das vagas de trabalho que existem, não só aqui em Campinas, mas em outras regiões de Goiânia. Sim, essas 1.700 vagas são ofertadas no nosso banco de dados. Lembrando, Camila, que necessariamente nós temos em torno de 600 vagas não precisando de qualificação profissional. Quer dizer, a pessoa não precisa ter uma qualificação profissional. Nem de experiência para ter. Inclusive, essas vagas estão disponíveis também para PCD. Pessoas com deficiência, ou seja, para todo mundo que quiser, tiver interesse. Aquela pessoa da terceira idade também, que quer voltar para o mercado de trabalho, também tem área para ar? Sim, sim. O CINE está vislumbrando e visualizando muito essa questão do idoso, da pessoa da terceira idade, vamos dizer assim, e está tendo muita vaga devido à experiência que eles detêm no mercado de trabalho. O empregador não está mais com aquela exigência que tinha antigamente da questão da qualificação, da questão da idade, mas sim atendendo o anseio, porque está tendo demanda. Nós estamos tendo muita vaga de emprego e pouco trabalhador para pleiteá-las. Agora, então, vamos falar para o pessoal onde é que a gente está, como que ela faz, que o documento ela precisa trazer? Nós estamos aqui hoje, até as 16 horas, no estádio Antônio Ascioli, entrada pela bilheteria da avenida Perimetral, aqui na avenida Perimetral, avenida lateral aqui do estádio Antônio Ascioli. Basta vir munido documento pessoal e comprovante de endereço e ser maiores de 18 anos. A carteira de trabalho precisa trazer? Não necessariamente precisa ter a carteira de trabalho, não. E não precisa também currículo, não, porque nós somos apenas o intermediador, o encaminhador das vagas de serviço. Ele vai ter que apresentar o currículo dele na empresa para o qual ele sair com a carta para poder fazer a apresentação lá. Aqui você já encaminha a pessoa para a vaga que ela quer, já coloca ali os critérios que a vaga busca, como é que é feito isso? Exatamente. O empregador, quando ele nos oferta as vagas, ele põe na descrição o que ele busca. Mediante a entrevista que é feita com os nossos colaboradores aqui do CINE, nossos colaboradores analisam os perfis de cada contribuinte e ali vê o banco de dados, se ele tem alguma experiência, alguma área, se não, e ali ele faz o próprio encaminhamento. Daqui ele sai munido com a carta do Ministério do Trabalho e lá ele se apresenta no RH da empresa. Agradeço muito pelas suas informações. Lembrando que aqui, Luares, é até as 4 horas da tarde, né Anderson? Também tem uma chance também que está sendo apresentada aí pela Associação Brasileira de Recursos Humanos lá no setor Bueno, na esquina da T55 com a T1. É um feirão de emprego que está oferecendo, Luares, mais de 5.500 vagas, tanto para as pessoas que têm experiência quanto para quem está buscando o primeiro emprego, a terceira idade que está buscando a relocação no mercado de trabalho, para quem quer fazer home office também, muitas vagas, pelo menos 200 vagas para quem quer serviço administrativo para trabalhar de casa. Então, se você tem interesse, hoje e amanhã, esse verão vai funcionar lá no IPOG, que fica no cruzamento da rua T55 com a T1, no setor Bueno. É só você levar e ir até lá, também não precisa de currículo. Lá eles têm uma área lá que você pode imprimir esse currículo e pleitear a essas mais de 5.500 vagas. Então, além dessas 5.500 vagas no IPOG, tem mais 1.700 aqui, Luares. Então, são muitas vagas de emprego sendo oferecidas aí para essas pessoas pleitearem, voltar a relocação no mercado de trabalho, buscarem o primeiro emprego e levar uma rendinha essa para casa, né, Luares? E um detalhe, Camila, que é até um alerta para os jovens que estão no mercado de trabalho, conversando ali com alguns líderes classistas. Eles estavam me falando que o mercado está louco atrás dessas pessoas com 40 anos acima, acima dos 40 anos. Aí eu perguntei, mas como assim? Qual a explicação? Dizem que são mais responsáveis, são mais dedicados e não são tão dependentes, não ficam desviando a atenção com os celulares. Ou seja, celular hoje na empresa, você chega lá na loja, o vendedor está lá no celular, batendo papo e esquece de atender as pessoas. Então, por isso que o mercado está procurando, além da experiência dos mais velhos, a dedicação e também a disponibilidade de aprender novidades ali. Então, os jovens precisam ficar atentos, porque senão a juventude vai ficar desempregada e os mais velhos vão voltar para o mercado de trabalho. Então, a gente quer todo mundo trabalhando, mas fico alerta aí para os jovens também. Obrigado, Camila. Obrigado aí pela informação.